Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. E aí, recebam com muito amor nosso irmão Kage. Faz barulho aí, faz barulho aí pro menino. É, vamo aí. Mandar energia da hora aí. Chega meu irmão, chega. Manda o microfone pra nós aqui, GTO. Chama chamado. Faz um bumbinho aí só pra gente... Beleza. Você tá dizendo. Bora que vamo então. 1, 2, 3, Beatbox Nacional. 1, 2, 3. Beatbox Nacional. Boa tarde, Liga do Beat. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.